salve salve rapaziada bom dia a todos Tony na trilha fazendo mais um vídeo aí pra vocês do canal hoje eu estou aqui na zona norte da cidade na praia do São Domingo litoral de Léus e quero estar mostrando um pouquinho a vocês dessa praia aqui que é uma praia bastante reservada tá bom pra você que gosta de sossego essa é a praia ideal tá bom pessoal o dia está um pouco nublado mas ainda é cedo com o passar do tempo aí o céuzão vai ficar azul teremos aí um lindo dia de sol aí pra quem gosta de praia aí é perfeito né pessoal essa aqui como eu já falei é a praia do São Domingo ela fica próximo a BR001 que liga a Ilhéus a Serra Grande e Itacaré ela fica aqui no quilômetro 5 e é uma praia bastante reservada como eu já falei tá bom é perfeita pra você estar vindo aí com a sua família pra você que quer ficar um dia na praia sem badalação mas buscando mais o sossego, o descanso você pode estar trazendo aí a sua rede tá bom aqui por perto nós não temos barraca de praia como ela fica um pouco afastada então não temos uma barraca de praia não temos restaurante então é importante quando você está vindo aqui você está trazendo aí o seu kit tá bom trazendo aí o seu lanche as suas suas bebidas de sua preferência né pra você não ficar aí sem se hidratar né de verão, calor temos aqui essa linda essa linda faixa de coqueral aqui infelizmente pessoal vocês podem perceber nas imagens aí que há uma certa sujeira né porque infelizmente algumas pessoas vêm aqui acampar passar o dia fazem churrasco algumas pessoas fazem uso da bebida alcoólica e entre outras e acaba deixando aí todo esse material na faixa de areia deixando assim as nossas praias é um pouco suja né as pessoas entre aspas né ainda não tem um hábito de de estar recolhendo o seu lixo quando for visitar aí a a natureza quando for fazer uma trilha for numa praia eu aconselho aí as pessoas estarem levando aí o seu saquinho e está recolhendo aí o seu o seu lixo para descartar no lugar certo para que as praias fiquem limpas aí para todos é uma questão de consciência né quantas pessoas não tiverem essa consciência e infelizmente os lugares como esse e outros sempre vai ter aí um pouco de sujeito mas deixando essa parte de lado vocês podem observar aí que é uma praia muito bonita lá à frente fica o porto de Léon já bem distante porque nós já estamos um pouquinho fora da cidade a praia pessoal é perfeita a maré está cheia não venta muito nesse momento então está tudo favorável aí para uma praia tá bom olha só o tempo está abrindo o sol está saindo ali à frente ali temos um uma pessoa pescando ali e aqui você tem quase que uma praia exclusiva para você é perfeita para quem quer ir na praia e tem um pouco de sossego você que procura uma praia aí para descansar a ficar em paz com a família com os amigos essa é a praia em praia do São Domingo zona norte da cidade show de bola aqui pessoal caminhando um pouquinho aqui para que vocês possam estar conhecendo melhor aí ali à frente já temos algumas pessoas que estão chegando elas chegam aí com seus carros né estacionam que não falta aqui a sombra e aí procuram armar uma barraquinha né cada um aí reserva um cantinho aí e é isso Tony na trilha de bike no litoral de Leos está aí minha magrela aí minha parceira estou aí fazendo esse city tour aqui pela pela zona sul da cidade zona norte da cidade explorando um pouco aqui da praia do São Domingo para estar mostrando a vocês ali ó o pessoal já chegaram ali já armaram a barraquinha aí cada um se vira como pode o importante é passar o dia em harmonia aí com a natureza e aproveitando esse mazão lindo aí então é isso pessoal agradecendo a todos vocês aí todos vocês que vêm interagindo aí no canal comentando todos vocês que já se inscreveram todos vocês aí que estão dando like nos vídeos tá bom pessoal é muito importante aí a participação de vocês tá bom e Leos está aí de braços abertos aí para receber cada um de vocês tenho recebido aí nos comentários aí pessoas falando que já conhece a cidade mas que tem muito tempo que não não vem a cidade né alguns até já moraram aqui na cidade e através dos vídeos aí está matando um pouco da saudade essa é a intenção desse vídeo aí está mostrando um pouco a você aí que já conhece que por algum motivo você é pastor da cidade e para você que ainda não conhece aí tem uma noção aí de como como são aqui as nossas praias tá bom em breve quero estar fazendo aí um city tour pelas praias aí para estar mostrando cada uma das praias aí para vocês tá bom e é isso vou ficando por aqui mais uma vez agradecendo a todos vocês Tony na trilha fechando esse vídeo aqui da praia do São Domingo forte abraço a todos aí Deus abençoe até a próxima aí e aí e aí e aí e aí e aí